Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, estou no primeiro episódio aqui de uma nova série que eu vou trazer pra vocês Esse aqui é outro servidor do Dragon Ball, esse aqui é o Dragon Ball Z Final Stand Que eu sempre vou deixar na descrição pra vocês aqui Eu sonhei em jogar, galera, mas eu falei, caramba, esse bagulho é legal, mano Do jeitinho aqui, eu tô na criação de personagens, você pode escolher a altura aqui, ó, tá vendo? A altura, esse aqui é o tamanho dele, ó o modo Hulk aqui, ó o tamanho do cara Deixa eu baixar aqui, deixa 1.5, um pouquinho grandinho A raça aqui, né, eu posso escolher Sayajin, Humano, Namekusei aqui, ó Amadim, Freeza, eu quero Sayajin, mano, eu tava com o meu aqui já, mas ele acabou de configurar Então eu vou deixar aqui, deixar assim, meio de cor japonês Esse cabelinho, o ruim que essa câmera, ela fica girando, você não consegue ver direito o negócio Eu vou colocar cabelo vermelho, assim, não assim, tá só, vamos Deixa eu ver a roupinha, como que tá Não, roupinha assim não, pô, vou colocar uma roupinha maneira Essa aqui, com esse aqui, vou dar uma misturada, não sei se depois dá pra trocar, né Esse aqui agora eu tô mudando o óculos, só que ele tá girando Então, galera, como esse aqui é uma nova série, eu vou depender do feedback de vocês Se você estiver curtindo, eu trago episódio 2, 3, então deixa aquele like, me siga no Twitter E vou dar um finish, vamos ver Eu tinha visto um tempo atrás esse servidor, eu acho que me recomendaram Ele também, eu me disse, grava esse daqui, vai ser legal, mano Eu falei, ah, não sei, mano, só que esse aqui é mais quests, né Vamos ver aqui, primeiro eu tenho que falar com esse aqui Hi, hey Kill the snake, matar as cobras, go run out Mata as cobras, mano E aí Suri Tá, tem que matar 5 cobras ali Eu não posso correr Deixa eu ver qual que bate Tá, esse aqui que bate Já mataram esse aqui, já mataram aquele ali Nossa, foi tanto de gente que começou agora também E tem uma lá atrás lá, ó Vamos bater naquela lá Eu vi que tem gente que nível muito mais alto, galera Vamos bater, vai, bate, bate, bate Ô cobrinha, cheio de vida Ô, eu peguei uma cobrinha rada, né Peguei uma cobrinha preta aqui Aí o cara, as outras ali, tá tudo vermelho lá atrás Vamos ver Aê Contabilizou? Ah, eu ganho dinheiro, mano Nossa, fraca explosão que deu aqui Aqui tem uma aqui, vermelhinha Vamos ver Nível 2 esse aqui, aquele nível 4, mano Ah, é essa É as vermelhas mesmo Matei a errada Por isso que não contou Aqui tem outra aqui Tem como tretar com os caras? Tem Tem Acabei de tomar um poder na cara aqui Eu não tenho nenhum poder, mano M O que que é M? Ah, skills, shopping, skills Eu não tenho nenhum ainda Porque eu comecei agora, né Sistema de shopping Nível 1 Esse aqui eu posso comprar? Eu preciso de 1000 zen E... Nível 1 Eu vou pegar esse aqui então É, eu vi O cara soltou isso aí em mim Esse aqui é o que eu posso usar na mão E esse aqui Super sad Nível 50 Nível 12 É o normal Então é tudo questão de shopping Vamos lá Vamos continuar aqui, galera Deixa eu tirar isso aqui Game É Só pra eu conseguir correr Eu sei que não contou esse pretinho Mas pelo menos dá pra ganhar o XP, né Olhou Como que eu errei isso? Nossa, na porrada Tira mais dano do que normal Vai entender Deixa eu bater esse aqui Qual que é o carregamento de Ki, mano? Nossa, eu vou ter que... Galera, também Eu tenho um Discord na descrição Pra quem não sabe Tem um Discord Que... Quem estiver jogando o mesmo jogo que eu aqui Fica bem mais belezinha Pra eu conseguir entender as coisas Isso aqui é pra esquivar O... O E é pra acertar os poderzinhos Eu quero saber qual carrega meu Ki Não sei se carrega sozinho Mas vamos lá Vamos continuar aqui Cadê as cobras? O meu 1 Ele é meio... Meio extenso, mano Ó, acertei o cara lá na frente, lá Ó, agora atirei bastante Ah, também Esse aqui é nível 1, pô Esse aqui dá pra ganhar até na porradinha Olha os caras tretando ali Chegar na treta ali Jogar um... Poderzinho Acabei errando ainda Agora corre Corre Que se enfureceu todo mundo E cadê as cobras aqui? Eu pensei que o meu amigo Tava uma cara de palhaço aqui Aqui tem uma Só que não é a que eu quero Olha lá Lá na frente, lá Eu posso usar só os poderzinhos? Nossa, agora a cara foi pra carrega Desceu meu Ki Falta dois ainda, galera Vamos pegar e soltar esse aqui Energy Wave Toma, toma Eu vi a batalha dos caras, mano Muito top Me divide essa cobra aí Aí, acabei já Deixa eu voltar aqui E entregar a quest Tem um cara com a mão levantada aqui Marrei Aqui o Snake Deliver o Gohan Pronto, já matei as cobras já Suri, bora Tá, ele tá lá Isso aqui é legal também Isso aqui, ó Ele sempre marca Nossa, eu já não tava sabendo qual que voa Deixa eu ver Qual que é pra cima Isso aqui tem como cortar? Ou posso voar assim? Deixa eu ver Tá caindo meu Ki? Não Galera, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo no começo Porque eu não sei Frente, lado, lado Ele não vai pra cima se olhar um pra cima É horrível Deixa eu ver aqui Status tutorial Vamos lá F Q Shift Q Esquiva E Eu quero saber, na verdade Qual que sobe Qual que voa F Bloqueia X X carrega o Ki Olha que legal O Z Q Sense Q Dodge Q Lá Espaço Nossa O O Nossa Teclado maior daqui E eu não preste atenção nele É o espaço, mano Que sobe Que beleza Vamos subindo aqui Vai tá lá na frente Ah Shift Agora dá aquele jump Ó Tem quest aqui também, ó Agora seria pra matar esses escorpiões que tá aqui, ó Caramba, mano Vamos chegar ali e fazer quest E qual que desce É só parar de correr Ó O X carrega o Ki Meu Ki tá no máximo já Aqui é pra mim ver o Ki da galera Que é o Z Né Contro Desce Muito obrigado, Contro Vamos falar com o Gohan aqui Rei E o Rei Tá Aí ganhei meu XPzinho Agora E o Rei Pontes Skills Ele é shopping, né Porque eu já tenho minhas skills aqui Qual que eu posso comprar? Explosão Eu não posso não sair de não Só nível 12, mano Que nível que eu tô aqui? Zero Zero? Zero Isso é louco Vamos pegar um Não posso pegar o disco Na verdade eu só poderia pegar essa primeira mesmo Essa segunda aqui é nível 5 Eu não tenho nível 5 Tá M E O que mais? Vamos ver que o Gohan tem uma missão aqui Bora Vamos ver Defeat Brutus e defeat Thugs Tá bom Hum 750 Dá pra entrar aqui? Não Aqui tem um monstro Será que ele tá falando mais ou menos daqui? Paguei a Zene Aqui tem uma quest Deixa eu fazer essa aqui dos escorpiões mesmo Eu acho que é mais fácil Ó Desaparecer E vamos descer aqui Tem caras ali, ó Eu posso fazer duas missões? Yes Posso Vencente Relíquias Toma, segura isso aí, Pacheira Pô, o cara tá me atirando uma arma Nossa, escorpião QN-29, mano Não, vou ter que sentar a porrada perto dele mesmo Pelo menos vai dar um XPzinho bom Ele não consegue atirar ninguém perto dele Aí Trezentão de XP Vamos correr e matar esse aqui agora Ó Toma, toma, toma Todos os lados Toma uma esporrada Nossa, minha vida também tá nos juntos? Ah não Consegui pegar nível Armou Define quatro escorpiões A missão é lá na frente, galera E esse escorpião aqui, eu consigo matar ele? 29 Não Não, então eu saí daqui Por favor, me tire daqui 29 Esse aqui Era pra matar o mais basicão que tá aqui, ó Não, eu posso entrar e ir por aqui, ó Deixa eu ir voando só Só pra ver se eu diminuir os níveis deles aqui É aqui mesmo Tá Era só pra chegar aqui pra verificar isso? E se eu quiser matar esse escorpião aqui? Ele é 22, ó Vamos ver Se tem algum problema de eu conseguir matar ele Aí tira pouca vida Toma Toma Nossa, isso aqui tira muito pouco poder, né? Na porrada eu tiro mais dano, parece? Toma Tem que dar pelo menos uns 50 níveis aqui Nossa, tá me acertando ainda Aí 420 XP Ó, mais um desse aqui eu consigo par, pelo menos Ah, era só pra verificar esse muro aqui, né, galera Vamos subir aqui Vou entregar a quest aqui Eu pensei que era pra matar os bichos, mas não é não Vamos descer aqui E aí, cara Consegui Yes Thanks Valeu Ah, defeat black scorpion Tá Esses daqui, ó Deixa eu me afastar um pouquinho Porque aqui tem Tem um aqui atrás Dessa moreta aqui Esqueci de aumentar meu ki, mano Esse aqui tira muito, mano Nossa Olha a nerdinha que tira Aumenta meu ki Vem aqui Eu tenho que andar de lado dele, galera Pra ele não conseguir me acertar Toma, toma, toma Mentira que eu vou morrer, né Aê, mano Falta mais um ainda Bom que eu acabei upando esse daqui Escorpião Escorpião preto, galera Deixa eu ver Pra lá não tem Então deve ser aqui dentro Aí tem um vermelhinho aqui Vermelhinho ali Aquilo ali eu já verifiquei Ahn Difícil Mas tem que matar três Vamos tentar esse aqui pra ver Nossa, ele entrou dentro do chão, galera Bom que eu não tô conseguindo me acertar Eu tô conseguindo acertar ele Vamos lá Aê Falta mais dois ainda Falta esse aqui Mais um E mais um preto Se eu matar esses dois aqui Eu consigo pegar mais um nível Toma, toma Eu tô tirando nele Tá voltando pra trás, parece Ô louco, vocês viram isso? Toma Aí já era Agora falta mais um aqui Aqui mesmo Nunca aparece na minha frente já Onde que eu posso Deixa eu testar Matar esse aqui, galera E ver onde que eu posso ver meu nível Que eu acho que eu não tô achando não Que eu tô upando pra caramba, né E nas informações ali em cima não aparece Acho que é nos status No M lá, parece Ó Aí já era Agora falta mais Achar mais um Do preto, galera Deixa eu cortar o M aqui Status Eu tô nível 8 Então eu posso comprar aquele outro poder, né Esse aqui É É porque parece Como aqui embaixo tá meio escuro Eu pensei que era um negócio bloqueado, tá ligado? O outro é 10 E eu preciso de nível 12 Pra pegar esse daqui Vambora Acho que já respawnou aquele preto Que tava ali na frente Que é o último que eu preciso Pra acabar essas quests Deixa eu ver É Ele tá aqui mesmo Ué Nossa senhora É o que eu falei Na porrada eu tiro mais vida Do que normal Depois eu tenho que ver Sistema de status Ver se tem bastante status Pra substituir Pra distribuir também São sistemas de pontos Toma, toma Isso aqui serve mais pra afastar o bicho Do que pra Voltar Eu vou morrer não, né Tá quase Isso aí fica girando Gira, não deixa ele Bicar você não Ai, consegui, 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 consegui Vai, vai Aê, mano Cê é louco Pei de nível ainda Ai, galera Acabei todas as quests Deixa eu entregar pro Gohan lá Eu tô dando um giratório no ar, tá ligado? É só Fazer um negócio normal Vamos lá entregar a quest pra ele Acho que é pra esse aqui É pra esse aqui ou aquele lá? Deixa eu ver Ah não, é pro Gohan mesmo Ele mandou matar os corpiões pretos E o outro mandou pra pegar a runa Né Vamos lá Contra aqui 10 de boinha Suavão Vamos ver Sim Ah não, esse aqui já é outra missão, galera Aquela foi cancelada Esse aqui tem que... Onde que aparece a direção dele? Esse aqui eu não sei Mas o vídeo tá longo já, galera Eu vou tentar trazer no próximo episódio O resto aqui Curtiu, chequei o like O próximo vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau 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 Tchau